Música Diretamente do anel Ela te joga Dá um chão, bateria Toca, toca, fura a cabeça Música Acelera aí, pode acelerar Mas é longe o tempo, a tijuca vai passar Caiu da via, que ninguém supera A escuderia, a junha, a migalha Acelera aí, pode acelerar Mas é longe o tempo, a tijuca vai passar Caiu da via, que ninguém supera A escuderia, a junha, a migalha O dia tem, o tijuca vai começar Te julgar, o coração vai disparar Oi, oi, quando o motor roncar A luz verde acende, é cada largada Tudo, tudo pode acontecer O cavalo é toda potência, não tem resistência No peregrino, no portão Na chuva da viva Mergulha, o peixambulha Ragando, ragando A janela reta Na raça e coragem De todas as boas A eletricidade Estou vazia É a hora de parar Despedir e gerir, ou já podem voltar Na trilha da morte, essa não se arrisca Cuidado com o inimigo a risca É a hora de parar Despedir e gerir, ou já podem voltar Na trilha da morte, essa não se arrisca Cuidado com o inimigo a risca Lá vem, lá vem, lá vem Lá vem a mocinha chambosa Encanto, circuito do samba Pedalo ciclista Voando baixo Veio o remador Da força do braço E o carameque Veio a novidade Empatia pista Enquanto a saudade Coberta a vitória Pois é, este portal É a estancela É a hora de parar Devota, que bancada A torcida mais feliz Não pode ser anta São nossas crianças Os futuros campeões Acelera aí Vai acelerar Vai relógio, o tempo A gente nunca vai passar Caiu, sabia E ninguém supera A chuteira, a lua e a cor E acelera aí Vai acelerar Vai relógio, o tempo A gente nunca vai passar Caiu, sabia E ninguém supera A chuteira, a lua e a cor O que tem O que tem que ir a conversa Deslocar O coração vai descanar O ar, oi, oi, oi Quando a motora A roteira acelerar De A lua e oi O ar, oi, oi, oi O ar, oi, oi A transforma Na vida The call The call State on the Música Vem lá, vem a vozinha chalosa Vem cantar o circuito do samba Pedalos sem brincha, voa no baixo Vem o levador, a força do braço Vem o galhameque, vem a novidade Vem guardia ficha, vem conta a saudade Com medo a vitória, o gesto imortal É a inocena, vem lá, voa Vem guardar de bocada A doce da mais feliz Não pode serança, sou nossa criança O futuro só virá Vem lá, vem lá Acelerar aí, pode acelerar Agrava-se o tempo, a gente nunca vai passar Carrião da tia, se ligar e superar A jovem da tia, se ligar e superar A jovem da tia, se ligar e superar